Eu também acho que é isso. Se você morrer, você pode morrer? Doberto? Você, você, você... Você pode passar por um homem comum, para que você possa melhorar o seu poder, para que você possa melhorar o seu programa. Esse inimigo... Isso é uma coisa estranha. Aqui tem uma mulher. O que você está? Você pode fazer muito, Nedo. O seu trabalho é só isso. Eu vou fazer isso, professor. Você está bem? Então, o inimigo, vamos fazer o seu conhecimento. Você não conhece. Você tem visto, não? O que você está vendo? O que? O que eu estou fazendo? O que você está vendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo o meu trabalho? Eu fiz isso. Eu fiz isso. Você não sabia essa mulher. Você sabia essa mulher. Você teарia, eu te lembro, mas, isso você fez o seu trabalho. Eu fiz isso, antes de tudo. Eu e eu... O meu trabalho é sua mulher? Quem é isso? É uma mulher muito importante. Casaline! Casaline, aqui! Não! Deixem-se! Ele tem que ter medo de ser o seu poder. Mas isso não é necessário. Para que você tenha mais uma coisa necessária. Não é? O seu poder? O que é isso? É o grande terra de carne do seu corpo Quando os inimigos foram apoiadas, o que eles os apoiaram, os inimigos que o traga preveçados, os inimigos que pimentaram. Mas isso não é possível. Os inimigos que desenhados do seu trabalho, os dois são apoiados e os apoiados, e eu tenho que fazer um villo da tua nossa atual relação. Acredito é saber que não é? Eu não tenho nada de mim. Eu não tenho nada de mim. Eu acho que é importante. Eu não tenho nada. Ah, ah, ah. A melodrama, se não pensar, é só um filme. Você tem que ser, com a força de poder. Eu e a Irene não tem nada. Então eu vou matar você. Você que se torna, o que eu vou fazer? o 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